E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você. E você já parou pra pensar que a gente tem feito quase que um movimento parecido, né, vamos dizer assim, com o que aconteceu nos Estados Unidos com relação à expedição de produtos? Fica comigo que eu vou dar minha opinião sobre isso. Bom, vamos lá, aproveitando aqui, né, pra tomar um cafezinho, ó, da Soul Log, né, que tem tudo a ver com o nosso vídeo de hoje, tá certo? Então, ele tem tudo a ver com o assunto que a gente vai falar, o assunto é a expedição de produtos. Um dos itens que mais toma o nosso tempo dentro da operação é cuidar dos processos de pick and pack, recebendo de mercadoria e todo o processo de expedição, contagem de estoque, conferência. E salvo exceções, raríssimas exceções, peraí que eu quase esqueço, né, a gente já empolgou aqui. Se você não tá inscrito no canal, vai tá vermelhinho o botão aqui embaixo. Você se inscreve no canal, ativa o sininho e também deixa o seu like no final e deixa a sua opinião sobre expedição aqui embaixo, que é o que eu quero, tá? Mas vamos lá. Quando a gente fala de expedição, tá certo? O Brasil tem feito um movimento parecido com o movimento dos Estados Unidos, onde hoje praticamente todas as operações, raríssimas operações, vão ser coisas muito grandes, têm acontecido de forma própria e não de forma terceirizada. O Brasil tem feito um movimento muito grande pra ida a Fulfillment, sejam quais for, tá certo? Eu vou citar alguns aqui, que eu acredito que são importantes, tanto na visão do seller, quanto na visão de execução. Mas o Brasil tem feito um movimento de terceirizar a expedição. Por quê? Terceirizando a expedição, você tira grande parte da responsabilidade que existe sobre você de ter que ficar cuidando daquele processo. Você aumenta outras responsabilidades, né? Ao mesmo tempo, trabalhar com o Fulfillment é você entender melhor a tua curva de produtos, é você valorizar o espaço que o seu produto tá sendo armazenado. Então também eu falo que tem uma função educacional. Nós mesmos começamos a reduzir o nosso mix e provavelmente a gente vai ficar com curva A e alguma coisa de curva B somente quando a gente terminar esse processo, tá certo? É um processo que começou em agosto do ano passado, então a gente tem evoluído ele pouco a pouco, tá? Aprendendo e ao mesmo tempo fazendo as modificações necessárias pra que a gente tenha um menor espaço armazenado com uma otimização de faturamento, tá certo? Mas por que eu acho que o Fulfillment é sim o caminho? Se você notar, eu vou falar dos Fulfillment terceirizados, né? Como é o caso da Soul Log, que é o Fulfillment que a gente usa hoje, mas também a gente opera com o Fulfillment do Mercado Livre e a gente tá entrando no Fulfillment da B2W. Se você analisar, os marketplaces têm feito um movimento de Fulfillment, assim como a Amazon trouxe pro Brasil o Fulfillment on-site, vou falar um pouquinho de cada um deles, tá? O Mercado Livre tem fortalecido cada vez mais o Fulfillment do Mercado Livre, ampliou, né? Agora tem o CD Louver e Cajamar, extinguiu a necessidade de ter filial, tá certo? Então quem é de São Paulo não tem a necessidade mais de ter filial e isso pelas conversas que estão existindo lá dentro, até quem não for do estado de São Paulo não vai precisar mais abrir filial, mas isso não tem um prazo definido, é só uma conversa que tá existindo lá dentro e automaticamente ele tem dado cada vez mais incentivos pra participar do Fulfillment, tá certo? Algumas pessoas me questionaram, Ale, mas isso não é um movimento pra ele cobrar depois? E a minha opinião sincera, sim. É lógico que sim, ninguém faz o movimento de não cobrar, né? O André usa até um termo que não é LBV e eu considero também que o Mercado Livre não é uma ONG e naturalmente vai ser cobrado. Se você analisar a Amazon, que tem diversos Fulfillments nos Estados Unidos, tem diversas operações, desde logística, cara, uma porrada de operação lá dentro e nas rodovias também, né? Fazem grande parte das entregas com caminhão próprio e tudo mais, eles também cobram. Você tem produtos que são mais de 10, 15 dólares o custo de armazenagem e manuseio desse produto. Então, quando a gente fala de cobrar, isso é um movimento natural, tá certo? Até porque quando o produto tá dentro da sua expedição, ele também tem um custo, tá? Qualquer dia eu posso fazer um vídeo aqui com o Jeff, com a Edi, pra você aprender a calcular, né, o seu custo de expedição. E quando você calcula o custo de expedição, você começa a chegar muito, muito próximo ou até mesmo um custo maior do que o que você tem numa operação. Então, o que o Mercado Livre vai cobrar? Ele vai cobrar. O que eu tenho que aproveitar, né? O Mercado Livre tá dando aí subsídio pra vendas acima de 250 reais, transformando os anúncios em prêmio automaticamente, tá certo? E automaticamente, quem fizer uma grande operação lá dentro, que represente 50% mais um dos envios feitos dentro do mês, ele vai devolver 40% do valor pago de frete grátis. Então, você vai ter um custo reduzido de um frete grátis acima de 120 reais, tá certo? Então, é o momento de aproveitar isso? Sim, é o momento de aproveitar isso, é o momento de pegar anúncios bem posicionados e mandar pra lá. Tem o que melhorar? Tem, tá certo? É até uma ferramenta relativamente nova. Agora, o que tá acontecendo é, são mais de 2 mil sellers ativos e mais de 600 sellers na fila. E agora começou realmente a demorar pra gente ser aprovado, dependendo do caso. Porque como estão intensificando a entrada de seller, os sellers estão sendo cada vez mais convidados. E nesse processo tem uma enxurrada de gente querendo entrar e agora inverter um pouquinho o papel. Então, a gente não pode deixar passar essa oportunidade e se em dezembro mudar alguma coisa e não estiver dentro do que você quer, cara, você sai efetivamente dali se não estiver compensando. O que eu costumo falar é, custo sobre investimento, você tem que analisar qual que é o retorno que você tem com isso. E eu acredito que o retorno vai ser positivo, tá certo? Não adianta mandar laranja podre pra nenhum fulfillment. O FULL da B2W agora. O FULL da B2W também num processo muito experimental ainda. O ano passado operou com sellers testers, operou Black Friday, operou diversos processos. Eles ainda estão fazendo várias modificações, inclusive modificações sistêmicas. Eles já divulgaram agora no evento do Summit que eles vão ter um faturador deles. Então, isso vai facilitar a grande parte dos processos que ainda são muito manuais dentro do FULL. mas também vão começar a dar posicionamento baseado em fulfillment. Você vai começar a ter um selinho dizendo que aquele produto está sendo operado via fulfillment. Você tem uma tabela de frete diferenciada quando a gente fala de direct log e falando em frete diferenciado quando a gente fala de buy box da B2W, eu estou falando em vendas, tá certo? Então, é importante você começar a entender como funciona, começar a colocar pelo menos um, dois, três produtos lá também para poder atender os canais da B2W, porque sim, tá certo? Mais um movimento que eles estão fazendo para valorizar o salary, para trazer competitividade e já sai cobrando nesse caso. Então, você não tem surpresa, você já sabe quanto que você vai pagar, tá certo? Uma outra opção aí que surgiu, a gente tem diversas outras empresas testando alguma coisa, tá? Tem marketplace aí que já fazem full commerce para grandes empresas, fazem outras operações, mas não vem ao caso a gente falar porque não é todo mundo que consegue entrar, na verdade é bem seleto. E aí, quando a gente fala de uma outra opção de fulfillment, a gente fala de um fulfillment para terceirizar o resto todo, desde os envios que você vai fazer para esses determinados fulls até o recebimento de produtos que voltam dos fulls e aí, nesse caso, o meu ver, a minha opinião, hoje a gente tem a soul log voltada para o pequeno e média e a média empresa. Por que eu acho interessante quando a gente fala de terceirizar o restante? Porque senão você fica sempre tendo a necessidade de ter aquela operação logística. Existem operações que precisam ter a logística própria? Eu até acredito que existam, sim. Existem operações que são muito particulares, existem operações que nunca vão poder deixar de ter alguém conferindo um produto recebido antes de fazer o envio para dentro, para um fulfillment. Existem esse tipo de operações, sim, mas ao mesmo tempo existem operações que já chegaram à conclusão, estava até batendo um papo com o Danilão Fuzeto, lá de Ribeirão, já chegaram à conclusão que poderiam ter condições mais competitivas estando em São Paulo e estando dentro de fulfillment sem ter um custo fixo e um custo físico muito alto, tá certo? Então é importante você terceirizar o restante da operação e, no meu ver, é o futuro? Sim, tá certo? É o futuro a gente começar a ter menos operação em loco, começar a ter um custo menor, fixo, mensal, para você estar, tipo, sediado em algum lugar e você conseguir vender mais e focar a sua energia no que tem que fazer. O vídeo passado eu falei de ações de marketing e muita gente não tem tempo para mandar as ações de marketing. E se parar para analisar, a grande parte dessa falta de tempo se dá pelo tempo perdido em expedição e pelo tempo perdido fazendo todos os processos internos que poderiam estar sendo terceirizados, tá certo? Então façam a análise e, no meu ver, o fulfillment é sim o futuro e vai acontecer cada vez mais forte dentro do Brasil porque você consegue centralizar a carga, você consegue ter melhores condições com transportadora, você consegue ter diversas situações que são facilitadas por estar em uma operação logística terceirizada. Essa é a minha opinião. Deixo a tua aqui embaixo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!